A Laria Justiça Vinicigal é de verdade? Eu posso matar uma pessoa com um piscar de olhos? Eu falei assim, e que história é essa, velho? E aí eu tava ali filmando, ele quis mostrar um soco, que poderia ser um soco mortal, que não sei o quê. Aí eu ali gravando, ele chegou. Ele bate com força e fala, caraca, velho, eu senti onda de energia. Fiquei por quatro dias sentindo uma dor. Ele precisava mostrar com tanta força. Dava pra ele ter mostrado a técnica sem machucar tanto. Vem em mim, vem em mim, vem em mim. Fala galerinha, beleza? Eu ainda tô aqui com o Ian, que a gente esteve em Dubai e houve o treino com o Steven Seagull. O vídeo completo tá lá no canal do Boatã, no canal do Alex. Estamos aqui agora dando uma olhada e comentando um pouquinho sobre o vídeo. Ele não te bateu, né Ian? Não, tá gravando. Galera... Ele quis me bater uma hora ali. Eu tomei um chute na panturrilha onde... Só um chutinho, só um toquinho, onde ele mostrou um ajustezinho do chute frontal ali. O soco de uma polegada. Tu viu aquele soco de uma polegada que ele deu na minha costela? Galera, tentem fazer o soquinho de uma polegada do Bruce Lee. Galera, eu senti uma onda de energia vindo pra esse ombro de cá. Não, irmão. Fiquei por quatro dias sentindo uma dor. E aquele que deu até um vídeo no Grito Marcial, ele me deu um golpe no peito. Esse vídeo aí até eu peguei o segundo, né? O primeiro foi mais forte. O primeiro foi mais forte. O primeiro foi bem mais forte. O primeiro eu me assustei. E aí tu foi lá e pediu pra fazer de novo. O cara tinha que entender que ele encaixa. Eu tinha que entender. Tu vê que ele demonstrou com tanta leveza. E tu vê que ele sempre age com as duas mãos juntos. Ele sempre age com as duas mãos ao mesmo tempo. Então, é o que eu falo pra galera. O soco não é de um braço só. Existe um encaixe, um apoio do movimento ao próximo, né? As tuas escápulas, elas têm um trabalho ali importante. Eu também tomasse uma cotovelada na costelaria. Tomei, tomei uma cotovelada também. Parece no vídeo. O Melvin mesmo tomou uma na virilha que, mano, neutralizou ele e foi pro banheiro pra chorar de dor, velho. É, isso aí a gente nem botou no vídeo porque ficou pesado. Ficou pesado. Ia pegar meio mal, né? Daí a gente não foi autorizado pela equipe do Steven Botar. O Alex falou muito também dos golpes que ele tem interesse em praticar pra utilizar na MMA. Sim. Falou muito sobre aquele golpe, talvez, na grade. O cara tá segurando na grade, ele dá em vez de dar o soco que ele... Que nem ele deu no Pro Haska na última luta. Ele falou que talvez ele preferia dar esse golpe aqui no pescoço. Bastante interessante a diferença da técnica utilizada no mundo da luta profissional convencional. E agora o Aikido achei bem interessante. Muitas coisas ali muito legais que vem a somar muito na luta profissional. Fiquei com vontade de aprender Aikido. Vamos fazer uma visita, né? Vamos. Vamos fazer uma visita aí numa academia de Aikido. E tem lá no sul da ilha uma escola bem grande. Chegar lá já chega... Já chega lá. Autografada, nome de João Farias. O mais que as pessoas achem ele... são contra ele, porque ele é um pouco politicamente a favor... É, a gente não vai nem ver esse método, né? A gente tá falando aqui da questão marcial, né? É. Na questão marcial. Até porque se eu for entrar na questão pessoa ali como estrela também, eu não falaria talvez a mesma coisa, mas na questão marcial ali dá pra ver que... Mas ele foi muito respeitoso. Foi. Total. Isso aí ninguém pode falar nada. Eu acho que é igual aqui no Brasil, cara. Quantos amigos tu tem que tem visão política diferente da tu que deixou de falar, ele deixou de respeitar e tu deixou de respeitar ele, não. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o outro. É bizarra a energia que tem essas pessoas globais assim, né, cara? Porque a energia é mais bizarra que eu senti que foi aquela vez que a gente foi visitar o Mike Tyson lá e o Luke tava comigo e ele falou assim, cara, parece que aonde o cara tá andando o mundo se move ao redor dele, não que as pessoas estão se movendo, mas assim, a energia, o contexto, tudo se move ao redor dele, tu tem que meio que ir até lá, assim. E eu senti um pouco disso com ele também, assim, um negócio de tipo, pô, será que eu posso? Será que eu falo? Será que eu escuto? Como que eu devo me portar, né? Então teve até aquele momento ali que, pô, eu tava ali pra gravar, entendeu? A gente tinha perguntado, eu tinha perguntado pro empresário dele, tinha perguntado pra assessora dele, ah, podemos gravar? Ele disse, não, pode filmar tudo, só depois me passa o conteúdo pra gente aprovar o que que pode sair ou não. E aí eu tava ali filmando, ele quis mostrar um soco, que poderia ser um soco mortal, que não sei o quê, eu ali gravando, ele chegou, pum. Ele precisa tá filmando isso naquela hora, ah, será que ainda bem que tem o mestre e o Alex aqui, qualquer coisa ele segura. Pode pegar, pode pegar. Naquela hora ali, pô, eu também falei, caraca, não vai poder filmar, mano. Então, tipo, no vídeo que tá lá completo no canal do Alex, tem bastante coisa que a gente não pegou. Porque depois que ele falou, olhou, pô, botei a câmera pra baixo, falei, ah, nem fudendo, vou filmar uma porra nenhuma. Aí o Alex me olhou, e aí não vai filmar, mano, vai, puta, e agora? Falando, vamos lá, né, vou apanhar, preferir apanhar do quem? Do Steve ou do Alex? Pô, que pergunta escrota, né, velho? Uma eu vou apanhar pro campeão mundial, outra eu vou apanhar pra um senhor de 71 anos, velho. Mandei gravão, conseguimos, deu tudo certo, o vídeo saiu. O vídeo já tá com mais de um milhão de visualizações no canal do Alex. Olha que legal. Ah, isso também foi foda, né? Esse movimento, tu tem que aprender a jogar força, isolar na articulação que tu deseja. Então, toda torção, tu tem que focar em uma articulação que tu deseja. O vetor de força nela, saca? Então, são ângulos que tu sabe que vai estourar naquela articulação. E aquele movimento de pegar aqui, tu não tem que pegar aqui pra porque vai... Não, é pra pegar na articulação dos dedos, né? Ele pegava na ponta do dedo e fazia... Saca? Porque tem que estourar ali, logo. Não tem que ser um movimento longo que vem passando de articulação pra articulação. Me dá tempo pra salvar. Quando o movimento, ele é focado logo na articulação mais proximal da pegada... Pou! Mano, é na hora. O cara desmonta. É na hora. Não tem jeito. Eu vi o jeito que o Alex desmontou no chão ali. Muito do Aikido, pelo que eu vi dele ali, não conheço, mas... Eu me lembrei muito de uma parada que tu fala pra mim, que é... Quando eu vou chutar e aí tu fala assim... Tu tá mirando o Taipad. O Taipad é pra parar, né? Então, não vem um pouco disso? Desse negócio que às vezes eles querem transferir a força. Tá mirando no teu peito, mas ele tá mirando nas tuas costas, assim. É, então, a imposição da energia que eu falo pra galera. A gente não impõe energia. Ah, mas pô, mestre, tu impõe energia. O cara impõe, velho. Se tu aprender a tirar a energia do chão, tirar a energia e conseguir transpor por aquela arma em questão, é bom. Quebra tijolo, escolhe o tijolo que ele vai quebrar. E eu já vi isso de perto, tá ligado? Ele tava com a gente que já ficou do Alex, né cara? É. Ele tava na Rússia, ele soube que a gente tava com o Alex em Dubai, pegou um voo e foi pra Dubai só pra conhecer o Alex. Primeiro foi o Anderson, depois foi o Liotto e agora o Alex, saca? Três campeões mundiais brasileiros e, cara, três caras que fizeram história na sua época e agora tá aí o campeão dos campeões, que é o campeão já em duas categorias e vejo ele muito campeão na terceira logo, logo, saca? Esse moleque que vai longe, velho. E tu vê como pessoa, irmão, o Alex é um cara tranquilo, fala pouco, não é? Direto. Ele é reto, é, ele é reto, ele é direto, ele não tem rodeio com ele, saca? E, mano, acho que isso faz aproximar, lembra o Sheik? A admiração do Sheik por ele, pela conduta dele, não fala mal de ninguém, ele é um cara que não faz stress talk, saca? Um cara que, bicho, vai lá, sobe e luta e não fala. E como vende, né? E vende. E vende. E vende. O cara não fala inglês, tem mais fã fora do que aqui. Fora de aqui no Brasil. Aí aqui no Brasil ainda ficam querendo, levanta a guarda dele, mestre. Levanta a guarda dele pra ele não tomar. Pô, é a guarda dele, cara, e tenta tocar na cara do cara. E eu acho o quanto ele gosta, né, cara? A gente lá em Dubai, todo momento era falando de luta, cara. Eu fiz até um histórico lá no shopping, vocês esperando não sei quem no banheiro, vocês na frente do banheiro falando de luta. Um ajuste de um movimento. É. Mas é aquilo que eu falo pra galera. O campeão, ele é a união do dom e a obsessão. A paixão te deixa obcecado por aquilo. Tu pensa 24 horas, ele pensa 24 horas em luta, cara. Eu hoje não penso mais tanto 24 horas, mas quando eu era atleta, era 24 horas pensando em luta, velho. Quando eu era surfista, moleque, era 24 horas pensando em surf, cara. O cara andava na calçada, fazia uma batida no muro. É, surfava na calçada, surfava na folha do caderno. E aí um dia, com 22 anos, eu no outside, num mar grande, cara, de repente eu parei fazendo movimento de boxe, opa. Aquele dia eu saí da água, irmão. Eu já fui pra academia que eu surfava de manhã e treinava do meio-dia até a noite, né. E aquele dia eu saí da água, velho, e eu já saí com uma ideia na cabeça, já deu. Eu vou abandonar os meus patrocinadores do surf, vou abrir a real, vou continuar surfando. Mas a minha profissão a partir daqui vai ser a luta. Vamos ver uns videozinhos aqui. Chama, chama. Chama, chama. Ele utiliza de armas que a gente não tá acostumado, galera. Ele utiliza o que a gente chama no Taekwondo de Songkau, né, que utiliza a parte interna da mão. Ele utiliza faca da mão. Ele utiliza dedo, sabe? Óbvio, golpes que cegam a gente não pode. Mas tu viu que ele usou na cricoide, ele usou canto de... Sabe que é muito louco, assim, essa diferença de utilização. E a gente às vezes não dá essa bola que é só fechar a guarda e fazer da mesma coisa, tá ligado? Aqui no pescoço pode? Pode. Pode. Eu não posso pegar. É, eu não posso pegar, mas eu não posso bater. Bater pode? É mesmo? Pode. E tu viu como ele faz ali um lance com a mão de trás? Tudo de alavanca pra esse movimento aqui, ó. Pum, pum, pum. Ó, ele fala da energia que eu senti, tá ligado? E tu vê, não é um movimento amplo, velho. Nós somos acostumados a fazer movimento amplo, tá ligado? E não é só aquele... E isso me lembrou também... Eu comprei... Lembra aquela dica que o Alex tava meio passando, eu acho? Acho que era pra mim mais no Hulk, na barriga. Que daí ele chegou e começou a fazer os Hulk na barriga, tudo com o braço meio preso em ti. Tipo, no Hulk na barriga a gente faz mais abertão, né? Mais amplo. E o Alex não faz ali com o braço meio preso e o corpo todo, né? Pegou, né? Porra. Ele já usa um pouco aquele lance ali, né? É, por isso. O pessoal fala que o Alex faz o movimento errado. Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. Tento fazer a consciência se tem fundamento, irmão. E o Alex já mostrou que tem fundamento, né? E qual o melhor golpe? É o que pega. É o que pega e machuca. Mas não fica. Olha a costelinha do Plin니er. Olha a costelinha do Plin니er. Ah, foi bonzinho. e aí e aí e aí e aí essa daí que te machucou também olha o chutinho da canela oh é daí o que ele fala do do vítor né imagina se o alec chega agora não faltei alguém assim velho que loucura eu acho que precisa ter mais um tempo de treino tá ligado com ele de repente o anderson e o vitor e o outro tiveram um tempo a mais né e que eles talvez já faziam esse golpe também ah mas o o alec faz muito isso também já um carão é mas é um golpe muito muito presente no kickbox né o chute frontal como no Muay Thai no Karate é mas o ajuste mesmo saca ou aprender a a consciência na imposição da energia ao final do movimento com a perna estendida são ajustezinhos que às vezes o Liodo já por ser do Karate prima mais pelo golpe perfeito tá ligado então já tem esse ajuste mais fácil o que que ele fala dessa defesa ali essa defesa ali pra escorregar a energia pra ela não parar na tua no tibial anterior se for um chute na panturrilha ele faz essa ressalva da 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 perna pra que deslize e pare até o pé e se for em cima também vai pra vai só plantar no joelho ele encontra o joelho se for pra baixo desliza se for pra cima desliza tá ligado mas ele faz a proteção aqui na cabeça também mas ah do Steven Segal ali eu não entendi eu queria que ele tivesse explicado mais essa defesa eu até perguntei porque eu perguntei pra ele disso aqui esse braço esticado pra defender um chute circular eu queria ver esse ajuste ele não mostrou na hora ali o ajuste dessa defesa tá ligado pode isso pode claro isso é jiu-jitsu um pouco quando os caras ficam tocando a mãozinha não ah uma porra pra pegar atador profissional o cara vai pegar minha perna pra ajudar a mão minha mão toca a outra tem que ser um momento um momento rápido tá ligado eu nunca vi uma mão de vaca também né no é difícil né difícil a mão de vaca no MMA ou saca porque tu tá com atadura dificilmente a mão vai dobrar daquela forma pra pegar tá ligado e aí tu consegue tu consegue tu consegue defender esse dia apanhou o randiano? porra foi nesse dia de manhã que eu fiz paio com ele? ou não? pode ser é é é eu senti muito poder dentro dos movimentos dele muita leveza nas defesas e nos contra ataques nenhum movimento excessivo de movimento carregado pra ganhar poder não tudo em pequenos movimentos com muito poder e deixou bem claro pra mim só não te quebrei porque não quis tanto no peito quanto na costela com o punho e o soquinho de uma polegada do Bruce Lee e o cotovelo como chute na minha no meu tibial anterior ali também que ele só senti se eu passasse a tua tibia quebrava foi muito não te mete não te mete que eu te quebro e só me aumenta aumentou a admiração um cara de 71 anos tu viu a mão dele? toda treinada mano os calos com sangue preso galera a mão do bicho é preparada e um cara de 1 metro e 95 imagina Falcon Knight ele te pegando só uma será que o Steven Sigal precisava ter batido com tanta força em mim? precisava galera ele não passou do ponto da lesão um pouquinho mais ele me lesionara me lesionaria e ele deixou bem claro foi só por 1 milímetro senão ele queria ele podia ter me machucado em todos os movimentos que ele mostrou tanto em mim quanto no Alex quanto no Melvin a gente sentiu que putz ele podia ter quebrado tá ligado? era só aumentar um pouquinho a força então aumentou o meu respeito pelo controle pelo poder pela tranquilidade que ele passa no estar ali com ele a sabedoria é um verdadeiro mestre galera admiro esse cara assim Steven Sigal é um mestre é sétimo dan é o primeiro ocidental a ser graduado no Japão é é o primeiro ocidental a ser graduado sétimo dan no Nhaikido lá no Japão cara é monstro antes ainda da gravação a gente foi jantar com ele aí eu sentei ali perto e tal aí ele falava os negócios e falou pode deixar que eu vou leve com você Alex senão eu vou te machucar ah não sei essa aí ah leve alguém pra demonstrar os golpes senão eu posso acabar te machucando eu preciso de alguém que não tenha problema em se machucar meu Deus vai fazer o que? vai matar o cara mostrando o golpe vai matar a cabeça assim né aí outra hora ele falou alguma o que ele falou uai que dor ele é diferente porque eu posso matar uma pessoa com um piscar de olhos então ele falou assim ih que história é essa aí eu já fui no treino falando isso né mas não o que que ele ta falando cara que história é falar que vai machucar o Alex porra aí ali eu vi que ele pode velho ele mostrou que ele pode machucar mesmo pode matar velho perguntei pro meu ofício se ele quer que ele dê um movimento daquele ali se passando movimento daquele no hospital aqui saca com pressão como ele realmente pode ter naquela mão a mão do bicho é um calo preto de lado a lado tu acha que quem tem intuito de defesa pessoal quer começar a fazer agora o que que funciona melhor toda arte marcial ela é muito muito boa pra defesa pessoal eu sou um pouco preocupado em perpetuar esse pensamento de defesa pessoal e deixo e respeito quem trabalha com defesa pessoal pelo fato de que tu pensa tu se prepara vai acontecer então eu prefiro preparar os atletas pra subir no ringue e lá ele pensou pra acontecer e vai acontecer se eu ficar se vier alguém me fazer mal eu vou fazer isso 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 se vier alguém me fazer isso eu vou fazer isso 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 se vier alguém se vier alguém se vier alguém vai vir eu prefiro não trabalhar dessa forma eu prefiro trabalhar na questão da autodefesa aonde a gente sabe né controlar o nosso o nosso as nossas emoções e me mantenho alerta pra que eu saiba antecipar possíveis situações de necessidade por exemplo estou indo caminhando na rua tô vendo um terreno baldio não vou passar por ele atravessar a rua passo pelo outro lado vou passar por um gueto não vou dar mole aonde pode ter alguém esperando vou evitar essas possíveis situações cheguei num bar eu não sento de costas pra rua na mesa de entrada eu vou sentar no fundo de costas pra parede sabe são coisas que arte marcial vai te dando em questão de defesa pessoal o que que um menino de 14 anos 15 anos tem que ele tem que reagir a um assalto por exemplo então como é que eu vou ensinar alguém a se defender de uma arma de fogo eu prefiro que ele entregue o iphone dele saca o tênis dele e vai pra casa ó puta perdi ou vai pra saca e segue a vida e não perdeu a vida eu acho que arte marcial é mais pra controle das tuas emoções e e assim tu siga mais positivo na vida que eu ficar trazendo pra mim esse tipo de pensamento no meu trabalho vocês não vão ter eu prefiro trabalhar com luta profissional certo? e ensinar vocês a utilizar os monstros vocês a favor de vocês como eu fiz comigo mas eu não fiz pensando puta eu vou fazer isso não eu fiz mano eu fiz luta pra todo dia eu botei no saco de pancada eu batia no cara que me deu a tijolada até um dia que eu parei de pensar saca? passei até a agradecer saca? então utilize arte marcial pra se libertar das suas dores não se prepara pra se defender de um assalto assalto galera deixa levar velho é complicado a gente trabalhar dessa forma e qualquer arte marcial que tu fizer tu vai ter vai estar apto a se defender se precisar certo? uma de arma de fogo complicado vou dizer que tu vai ter êxito fazendo tudo que eu te ensinar de uma faca complicado saca? vou ensinar um não, não vou não vou eu ensino luta galera não quero essa responsa pra mim, tá ligado? respeito quem tem como falei tenho vários amigos que trabalham com defesa pessoal no mundo da arte marcial e admiro o trabalho deles por exemplo, um policial tem que saber muito com defesa pessoal será? não o policial tem que saber usar a arma dele ele não tem que esperar o contato ponto saca? no Brasil hoje a polícia não tá conseguindo trabalhar e tá acontecendo o contato que tem que esperar o tiro de ataque primeiro pra depois devolver saca? vagabundo chegou a polícia chegou não tem que crescer velho é mão em punho é arma em punho e velho mão na parede não obedeceu pau velho é pau saca? a polícia brasileira tá passando por um momento que não pode ser polícia isso é que tá acontecendo aí tem que saber arte marcial mas arte marcial pro polícia é pra que ele saiba usar a energia dele de polícia lá na academia e vá pra casa soltinho bonitinho saca? porque é lá que o policial desconta aquela o dia de trabalho estressante é na família dele saca? vira muitas vezes alcoólatra dependente do cigarro um cara tenso um cara agressivo como eu tive alguns na minha família certo? então é importante que a galera use arte marcial como liberação certo? como defesa pessoal acho complicado ah a polícia precisa a polícia precisa pra se preparar precisa fazer ter stand de tiro pra dar tiro e aprender a atirar bem manusear o tempo todo a arma dele saca? é importante ter um curso de retenção de arma? é por isso que tem a galera da arte marcial que focada nesse lado saca? então cada um no seu quadrado eu não mexo com isso eu mexo com luta eu trabalho com show business luta saca? é isso que eu trabalho e Aikido pra luta profissional? quero aprender quero 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 trazer quero conversar com alguns amigos que eu tenho no Aikido e trazer eles pro 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 mundo da luta aí aproximar mais meus atletas do Aikido que muitas coisas ali eu vi que somam muito por exemplo o Aikido ele é uma arte existem grupos de artes marciais os que utilizam o próprio a energia do próprio movimento e o grupo da arte marcial que utiliza da energia do oponente que é o judô o Aikido saca? o Muay Thai em um certo momento no grappling a gente utiliza também a força do oponente né? então tem alguns momentos que a gente utiliza certo? então é importante que o atleta ele se complete né? e aprenda sempre tanto a usar a energia do oponente como também a sua própria né? isso é interessante fechou galerinha esse foi o nosso bate-papo sobre um um grande ídolo desde a década de 80 que eu acompanho os vídeos os filmes do Steven Segal esse foi o nosso vídeo de hoje se inscreve no canal não se esquece deixa um comentário curte lá esse é o modo que vocês têm de valorizar o trabalho da gente tá certo? eu conto com vocês aí tamo junto fala galerinha estamos aqui no Dante Show de novo, de novo! aí boa é impedido é impedido de novo boa 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 boa